Júnior Silva Júnior Silva E com o tempo a gente deixa de amar quem tanto nos fez chorar Desconfias a crise de ciúme, brigas pra nos separar Não há diálogo, conversa que coloque as coisas no lugar Não dá pra ficar, pra continuar É só terminar e depois apenas chorar Na mesa de um barco, bebendo cachaça Beijando outras bocas pra ver se isso passa Tentando encontrar a pessoa certa em lugares errados Em busca de esquecer o nosso passado Aí quer saber Já tô embriagado Na mesa de um bar, bebendo cachaça Beijando outras bocas pra ver se isso passa Tentando encontrar a pessoa certa em lugares errados Em busca de esquecer o nosso passado Aí quer saber Já tô embriagado Vai! Júnior Silva Júnior Silva E com o tempo a gente deixa de amar quem tanto nos fez chorar Desconfias a crise de ciúme, brigas pra nos separar Não há diálogo, conversa que coloque as coisas no lugar Não dá pra ficar, pra continuar É só terminar e depois apenas chorar Na mesa de um barco, bebendo cachaça Beijando outras bocas pra ver se isso passa Tentando encontrar a pessoa certa em lugares errados Em busca de esquecer o nosso passado Aí quer saber Já tô embriagado Na mesa de um bar, bebendo cachaça Beijando outras bocas pra ver se isso passa Tentando encontrar a pessoa certa em lugares errados Em busca de esquecer o nosso passado Aí quer saber Já tô embriagado Vai! 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 Legenda por Sônia Ruberti